Música Nós da FAB, do Espaço Nis da Silveira, estamos engajados no movimento do Setembro Amarelo, que vem em alusão dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção de suicídio. Acho que é importante a gente lembrar do Setembro Amarelo, enfim, de falar sobre o tema de suicídio, porque é uma questão muito pouco divulgada, as pessoas têm medo de falar sobre esse tema, que vira um mito, e a gente sabe que não é assim que se lida com essa questão. Então, nós temos um projeto de extensão, de promoção da vida, de prevenção do suicídio na Universidade Federal, que já tem 27 intervenções em dois anos e poucos meses de atuação, e estamos mobilizados porque o suicídio é um problema de saúde pública, é um problema que precisa de uma atenção da área da saúde, não só da área da saúde mental, não só na psiquiatria. Todos os profissionais da saúde têm que estar envolvidos, têm que estar atentos para prevenir a questão do risco de suicídio, da detecção precoce. A gente sabe que 98% das pessoas que se suicidam, elas estão num momento de adoecimento psíquico, e isso implica que elas recebam alguma ajuda especializada, um tratamento específico para o seu sofrimento. O problema é que as pessoas não buscam ajuda quando estão nesse momento. Existe muito preconceito ainda, existe muito estigma, medo de que o preconceito leve a macular, manchar a imagem dessa pessoa se ela estiver em tratamento, e com isso ela não busca ajuda, não buscando ajuda ela pode se expor mais ao risco de uma tentativa de suicídio. E aí